Quando surge Família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-20 Alviverde no Campeonato Brasileiro da categoria. A vítima da vez foi o América Mineiro jogando em casa, o Verdão jogou no estádio Bruno José Daniel em Santo André, venceu por 1x0 o gol do Riquelme marcado no segundo tempo, Riquelme Felipe, e chegou aos 24 pontos na tabela, incríveis 24 pontos em 9 jogos disputados, são 8 vitórias e apenas 1 derrota, tá? Então campanha praticamente perfeita do Verdão até aqui, daqui a pouco a gente vai assistir o gol, sabe a escalação e novidade também do Palmeiras. Vocês sabem que o América Mineiro trouxe vários jogadores, várias crias da academia para jogar por lá nos últimos anos, seja por empréstimo ou o Palmeiras de repente acaba cedendo e mantendo uma porcentagem do passe, né? Então alguns jogadores enfrentaram o Palmeiras na última quarta-feira, é o caso do Cauê que jogou também lá no ataque, o próprio Jonathan Júnior começou no banco, posou para foto lá no final da partida com o Daniel e com o Wendel, vocês estão vendo aí, e também o Tauã, e o Tauã levou perigo logo no começo da partida, acertou uma bola na trave, um chutaço de fora da área, o Verdão levou sorte nesse lance, estava 0x0, foi logo aos 11 minutos, se essa bola entra, o América provavelmente iria se fechar ainda mais ali, né? Ia dar trabalho para o Palmeiras de repente conseguir um empate ali, mas por sorte a bola bateu na trave, e aí o Palmeiras massacrou o América durante praticamente todo o primeiro tempo, acertou duas bolas na trave também, né? Duas vezes com o Tales, duas vezes com participações do Gilberto pela direita, ó. Na primeira o Edneic cabeceou, o goleiro fez a defesa, e aí o Tales no rebote, acabou perdendo o gol, a verdade é essa, né? Mas acertou a trave, e depois, numa nova jogada do Gilberto pela direita, o Tales aí bateu certinho, bateu forte, mas a bola caprichosamente bateu na trave e saiu. O técnico Lucas Andrade teve um soco importante para essa partida, a zagueira Vitor Reis estava suspenso, deu lugar ao Robson Jacaré, então o David jogou no gol com o Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, a zagueira, portanto, o Robson ao lado do Benedetti, do meio para frente, vocês conhecem, o Poutinho, o Patrick fazendo a volância, e na frente o quarteto Ednei, Alain, Tales e Luíde. Detalhe que o Lucas Andrade teve reforços importantes no banco de reservas, né? Porque os atletas que estiveram em excursão na Holanda para a disputa de competições internacionais já estiveram à disposição, claro que nem todos ficaram no banco, né? 20 atletas viajaram, mas 4 deles já retornaram e ficaram no banco contra o América Mineiro, provavelmente 4 atletas que tiveram destaque lá na Europa, né? Por exemplo, o Endel ficou no banco, o Endel foi eleito um dos melhores jogadores aí do ICGT Tournament, foi o único palmeirense na seleção dessa competição. Também tivemos o Daniel, o Daniel foi o artilheiro do Palmeiras pela Holanda, né? Marcou 4 gols ao todo entre as duas competições disputadas, e aí o Luiz Arthur e o Carlos Miguel também ficaram como opção no banco, porém nenhum dos 4 acabou entrando durante a partida. Vocês viram que o primeiro tempo terminou empatado em 0x0, né? A bola bateu na trave literalmente, né? Duas vezes para o lado do Palmeiras, duas vezes com o Tales, mas no segundo tempo o Tales deu assistência, né? Deu assistência para o Riquelme Felipe que entrou, entrou bem, e olha que bonito o gol, cara. O Patrick roubou a bola do atacante do América ali, a bola chegou no Riquelme Felipe, o Riquelme acionou o Tales e partiu, ó, partiu, saiu de trás do meio campo, foi chegar na área e aí recebeu de volta do Tales, ó, passa açucarado, finalização precisa do Riquelme Felipe de perna esquerda, que nem é boa, né, para abrir o placar para o Palmeiras em Santo André. Detalhe que o Tales, com essa assistência, chegou a 10 participações em gols pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20, o artilheiro máximo, o Tales, da competição, com 7 gols, e aí chegou a sua terceira assistência, está jogando demais. Detalhe que agora o Campeonato Brasileiro Sub-20 dá uma pequena parada ali, né, porque teremos a data FIFA, então no Sub-20 a data FIFA atinge também, porque a seleção brasileira Sub-20 vai fazer um período de treinos ali, né, então o próprio Palmeiras teve jogadores convocados, né, no final das contas não sei nem se foram liberados, né, estava um vai e não vai ali, mas de qualquer maneira, Estevam e Luiz Guilherme não fazem mais parte do elenco Sub-20, eles estão incorporados ao elenco profissional, mas o Vitor Reis foi convocado também, né, então de repente o Vitor Reis pode ser desfalque para as próximas partidas de Campeonato Paulista, né, porque o Campeonato Paulista não para, então o Verdão volta a campo na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, às 15 horas, contra a Portuguesa lá na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, o Verdão também é líder do Campeonato Paulista, né, líder da sua chave, então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, compartilha com aquele seu amigo, e tamo junto galera, comenta, comenta sempre que é importante também. Tamo junto, valeu, até mais!